Ei dia, tem mais de 4 horas que nós tá aqui na balsa esperando, no porto né, esperando a balsa e nada Balsa que é bonada, todo mundo já tá sem paciência aqui, tá esperando essa balsa aqui Que enganchou do outro lado de lá, que eu falava pra você viu, já tem mesmo é hora Já tem hora que essa balsa tá do lado de lá, onde tem aquelas 4 luzinhas lá, tem a balsa lá esperando Tá, a balsa enganchada lá, já tem hora, já tem hora e nós tá aqui esperando Já tem 4, 5 horas, 4, 5 horas que nós tá aqui esperando a balsa lá e nada Agora é... deve ser umas 10 horas Deixa eu olhar no relógio aqui 9 e meia Agora é 9 e meia E nós chegou aqui, era 6 horas 3 horas e meia que nós tá aqui ó 3 horas e meia É difícil, enquanto não ajeitar uma ponte aqui na cidade de São Francisco, Minas Gerais Enquanto não fazer uma pontinha aqui viu O trem tá feio, tem que tá feio, tem a hora que nós tá aqui aguardando Começou a fazer um friozinho aqui e é na época quente, mas na beira do trem dá uma refrescada boa Mas a situação é essa aí ó, do lado de lá a balsa enganchada e do lado de cá onde tem essas outras luzes aí ó Aí Aqui tá a balsa aí ó, ó o caminhãozão aí ó, o ônibus O ônibus esperando, esperando a outra balsa Esperando a balsa sair de lá pra a daqui Ela sair Tá os carros aí e outro caminhão ligado ali Esperando, esperando a balsa Sai do lado de lá pra a daqui É, sair Aí ligou o motor lá, o motor da outra balsa de lá que tá enganchada tá funcionando Tá funcionando um motorzão lá Eu acho que ela já desgarrou de lá Vamos aguardar aqui mais ou menos um Outras meia hora aqui pra ver se Se a outra balsa Chega aqui Vamos ver, vamos ver É duro, é duro Ô paciência doida Então é isso pessoal Aqui tá assim ó Pra atravessar a balsa Dependendo Da ocasião Agora que tá na época da Das charras, da seca Tem que correr esse risco aí ó Da balsa Tá agarrando aí ó Gasta até hora Vamos aguardar Então é isso aí pessoal Então é isso aí pessoal Depois de muita hora A balsa tá encostando aí A balsa tá chegando Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Tem um bocado de luz agora Vai chegando perto É a luz dos outros carros Caminhão Que tá dentro da balsa lá Demorou, mas chegou E a outra balsa já tá pronta Pra sair ali ó A outra balsa já vai sair Tem alguns carros aqui em cima Alguns carros aqui Tá esperando a outra balsa Porque Ela já tá encostando aqui Encostou aí Demorou, mas chegou Tá agarrado Demorou, mas chegou Tem bastante moto aí Viu Demorou, mas chegou Demorou, mas chegou Tem bastante moto Demorou Simulou Muita gente lá Então é isso aí pessoal Fica assim Os carros tá saindo Beleza então Então falou pra nós Falou Muita gente lá Muita gente lá Muita gente lá Muita gente lá